Olá, hoje trago-vos os favoritos do mês de Abril, que está quase a terminar e vou começar por este produto do Boticário, a mousse de limpeza purificante para todos os tipos de pele. E eu utilizo esta mousse para retirar a maquilhagem e devo dizer que é impressionante, porque eu acho que quase não era preciso utilizar tónico, porque depois de utilizar a mousse e quando passo o tónico não sai nada, o algodão fica branco, é espetacular a mousse. Primeiro me desço a cara, depois passo com a mousse, massajo o rosto, de seguida retiro com água e depois utilizo o tónico e é simplesmente fantástica. Eu acho que tem apenas um contra, pelo menos na minha pele, é que deixa só um bocadinho seca, por isso é que é imperativo aplicar logo no final da limpeza de pele o creme, que também é do Boticário, por acaso eu já vos mostrei o creme de noite. E eu gosto mesmo muito deste produto, porque torna-se muito suave, a limpeza torna-se muito suave, uma vez que o produto é em mousse, é espetacular. Experimentem, passem no Boticário e ponham um bocadinho na mão, só para experimentar, é fantástico. Isto tem 150 ml e sinceramente não sei quanto custa, mas deve ser entre 10 e 15 euros, penso eu. Do Boticário ainda tenho mais duas coisinhas, não, não, sim, tenho este gloss, que é da nova linha, da coleção intensa, este é o cor 10, é não é? É. E é um laranja, é um laranja com, aqui não dá para ver muito bem, mas eu tenho que fazer review sobre ele ainda, é um laranja com fundo dourado, fantástico, eu tenho utilizado todos os dias, adoro esta cor, laranja. É um bocadinho, não é laranja, é assim, fripocural com fundo dourado, tem mesmo brilhozinhos muito pequeninos dourados, é simplesmente lindíssimo. E esta fórmula, eu já disse no blog, está melhorada, porque em relação à linha intensa, porque o gloss dura imenso tempo nos lábios e é mesmo muito, muito pigmentado. E eu recomendo, aliás, esta gama é muito bonita, acho que hoje são todas muito bonitas, eu só tenho este, mas gosto mesmo muito dele e por este andar vai acabar rapidinho. Do Boticário é tudo, agora há um produto que eu estou a utilizar para o cabelo e que estou a gostar muito, sempre após o banho, e já devia ter incluído nos favoritos há mais tempo, é, se vê-se melhor, porque é um frasco, é este óleo de argão, de Inoar, que me foi oferecido, isto era uma amostra, ele já vai a meio, como vocês podem ver, foi-me oferecido na Expo Cosmética 2012. Eu não lhe passei grande cartão. Há uns tempos, quando andava ali a arrumar a gaveta dos produtos cosméticos, é que o vi e pensei, bem, vou experimentar isto. Portanto, gosto muito, muito deste produto. O cabelo fica super macio, super cheiroso, com um aspecto brilhante, hidratado, e realmente recomendo. Eu não sei se Inoar vem disto ainda, o frasco provavelmente é maior, não é assim, porque isto deve ser uma amostra. Mas, quando acabar, vou pensar seriamente em comprá-lo, não sei. É, depois tem um cheirinho, o óleo de argão tem um cheirinho muito bom. Eu sei que o óleo de argão é caro, o óleo de argão puro e bom, mas acho que é uma mais-valia para os nossos cabelos, especialmente eu que tenho o cabelo fraquinho. É um produto mesmo muito, muito bom. Há mais tempo que ele devia estar nos favoritos, mas tenho-me esquecido. Esta mousse que vocês, esta mousse, esta base mousse, que vocês já viram, eu esqueci-me de um produto aqui do Boticário, mas não faz mal, apresento-o a seguir. Esta base mousse que vocês já viram nos favoritos, a minha é a cor, é o 4, Matte Ivory. Eu gosto muito desta base, porque, além de ser barata, é muito boa, tem muita cobertura e dura muito no rosto e é o meu tom. Mas agora não está a ser o meu tom, porque eu estou um bocadinho mais branca do que o que já sou, então esta base não dá para mim. Ela está mesmo no fim, como vocês podem ver. Está mesmo a acabar. E antes de comprar a base da MAC, era a que me tinha safado, porque eu tenho ali muitas bases, mas são todas mais escuras para mim. Especialmente nesta altura do ano. Sem que eu também não apanho muito sol no inverno, no verão, por isso não vai fazer muita diferença. Era esta que eu utilizava, mas para o dia-a-dia era um bocadinho exagerado, porque tem muita cobertura e eu não gosto de ver muita cobertura no dia-a-dia. Dá aquele aspecto pastuoso de quando, como se diz, que se passasse uma lixa na pele, que saia a base toda. Eu gosto que as pessoas olhem para a pele e perguntem que pele bonita que tu tens, como é que fazes e não que base é que tu usas. No entanto, está nos favoritos, porque utilizei-a muito durante este mês e gosto mesmo muito dela. Quando acabar, vou comprar outra. Ainda do Boticário... Ah, isto, eu não sei se disse, mas isto é de Essence, mas também é tão conhecido. Ainda do Boticário tenho este blush, que é o Rose, que utilizo muito. Aliás, eu tenho alternado entre este blush e outro, que eu vou mostrar. E é um rosinha... Um rosinha que tem partes de rosa clara, outro de rosa chicleta. É mesmo muito, muito bonito. E os blushes desta linha do Boticário são fantásticos, a linha Make B. Eu acho que ele custa 16€, mas é muito bom mesmo. Eu tenho alternado entre este blush e este, que eu vos mostrei que trouxe a Expo Cosmética. O Blush Me da Mimimi. Este é no tom bronze. Que, para mim, é escuro, mas eu estou a gostar bastante. Este tem um plástico aqui que supostamente devia sair. Ele é muito escuro, mas eu estou... E tem... É ligeiramente acetinado, mas eu estou a gostar mesmo muito, muito dele. E também dá para fazer contorno, mas eu não tenho utilizado para contorno. E eu tenho utilizado... Tenho alternado sempre entre este e este. Acho que este blush é também fantástico. E eu, como não tinha nenhum neste tom, foi a escolha acertada. E gosto imenso, imenso dele. Nunca utilizei este aplicadorzinho, este pincel, porque gosto de aplicar com o pincel próprio. Tem 8g, não sei... Já não me lembro quanto é que custou. Mas acho que ele custa 12, 11... Bem, não sei. Vou pôr aqui um bocadinho mais baixo, que está muito alto. Assim está melhor. A nível de bronzers, tenho este da Body Shop. Que utilizei muito este mês. Este é o Warm Glow, o número 2. Há muitas meninas que utilizam este produto... Tirar o posse, não. Que utilizam este produto para iluminador. Mas isto para mim, para iluminador, não me dá. É muito escuro. Tem que ser para contorno. E eu utilizo para contornar no dia a dia. E gosto imenso. Imenso. E acho que até que é um bronzer perfeito para mim, para iluminar. Eu não sei se é de Body Shop, ainda vende isto. Mas eu acho que isto é da linha permanente. E é mesmo muito bonito. Falar em iluminar. Um iluminador que eu tenho utilizado muito é este da Makeup Academy. O Undress Your Skin. Este. Eu acho que isto não tem número. Não. Nem tem referência. Porque... Não sei. Há quem o compare ao... Ai, eu não estou a lembrar do nome. Mas é um da Mac. Não estou a lembrar do nome. É o muito conhecido que a Mac tem. Eu sinceramente não sei. Porque nunca utilizei o da Mac. Gosto bastante deste. Até ele é parecido com o que tem ali da Essence. Mas dá aquele ar iluminado, não é? Como se pretende. Mesmo no dia a dia. É perfeito para o dia a dia, acho eu. Não é assim nada de extravagante. Que atraia muito brilho. Ou que atraia muito a tensão. Mas gosto dele. E tenho que utilizar todos os dias. Outro iluminador que eu utilizo muito, muito. E utilizei muito este mês. Foi este da ProArt. É o iluminador. Em creme. Isto vinha numa mala de maquilhagem. Uma mala. Eu até chava aquilo por tátil. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Que o meu namorado me deu há uns anos. Fui no ano passado. Ou há dois anos. Não me lembro. E... Peço desculpa. E eu tinha lá alguns iluminadores. Eu fui buscar este. E também é um... Bom, parece muito brilhante. Mas não é. Também é uma ótima opção para o dia a dia. E depois neste formato é muito prático. Por exemplo, se a pessoa quiser viajar. Leva-o. Muito bom mesmo. Outro produto que eu tenho utilizado muito. É este lápis para olhos da The Body Shop. Isto era da coleção de Natal. É o... Moonstone. E eu gosto muito, muito dele. Para iluminar o canto interno do olho. Porque ele é um tom... É um cremezinho. Com um bocadinho de shimmer. E tom acetinado mesmo. Muito bonito. E eu gosto dele para isso. Estou a gostar imenso. Ou então para a linha de água. Mas tenho utilizado mais para o canto interno. Tenho mais três produtos. Também ainda da The Body Shop. Esta sombra da nova linha. Esta é... Very Cute. É um rosinha. Tal e qual como vocês vêm aqui. Gosto muito dele. Porque não é muito pigmentado. E como tal pode ser utilizado. Se queremos fazer uma maquilhagem soft. Ou até para esfumar. Fica sempre muito bonito. E eu estou a utilizá-lo bastante. Não sei quanto é que custam estas sombras. Mas acho que são nove euros. Este corrector da Kiko. Também tenho utilizado durante o mês inteiro. O meu é o número um. É o mais claro. E mesmo assim devia ser mais claro. Ele tem aqui um espelhete. E este é o dito corrector. Tem muito boa cobertura. Eu acho. Mas tem que aplicar muito pouco. Porque eu na zona. Nesta zona das olheiras. Tenho a pele um bocadinho seca. E então se aplico muito. Nota-se as marcas. E eu não gosto. E como é óbvio. Ninguém gosta. E então aplico só um bocadinho. E já dá outro up. Ao olhar. Quem usou este e o da MAC. Diz que é semelhante. Eu não sei. Não sei. Nunca usei nenhum corrector da MAC. Mas. Podem experimentar. Eu comprei em promoção. Não sei se ainda está em promoção. Mas é um muito bom corrector. Gosto imenso. Por fim. The last but not the least. O meu queridinho Carmex. Não podia faltar. Aliás. Ele já devia ter estado nos favoritos. No mês passado. Mas eu esqueci-me. Este não é a versão original. Este é de cereja. Porque a Carmex é a versão original. A de cereja. Também acho que há de morango. Não sei se há aqui à venda. Mas eu adoro este produto. E realmente faz aqueles milagres. Que nós lemos pela Logosfera Fora. O meu é em latinha. Vocês não devem conseguir ver muito bem. Mas ele já tem ali um buraquito. E eu utilizo todos os dias. Eu ponho todos os dias. Mas sempre comigo na SSR. Sempre comigo na minha carteira. E eu gosto daquele... Daquele... Como é que se diz? Daquela sensação de lábios super frescos. E com um bocadinho de formigueiro. Acho fantástico. E realmente protege e hidrata. Porque os meus lábios têm tendência a ser secos. E não têm andado secos. E tenho a certeza absoluta de que é deste produto maravilhoso e milagroso. E acho que mostrei tudo exatamente. Estes foram os favoritos do mês de Abril de 2013. E até à próxima.